Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de ciências. Então, já peguem a apostila de vocês e abram lá na página 176. Nós vamos iniciar o capítulo 3, que fala sobre emoções, exatamente. Vai trazer também assuntos como equilíbrio, deslocamento, força. Quem aí gosta de usar força, hein? Nós vamos falar sobre isso também. Vai falar sobre atrito e um montão de outros movimentos que nós vamos descobrir aqui no decorrer das atividades. Bom, agora nós precisamos fazer a leitura visual da imagem. Eu vou deixar aqui do ladinho para vocês, tá bom? Para que vocês possam acompanhar no vídeo e também na apostila de vocês. Então, olhem aí, crianças. Aparentemente, olhando, o que está acontecendo na imagem? Tem um adulto, né? E algumas crianças brincando. E lá em cima, perto da árvore, tem um adulto passeando com o cachorrinho. Crianças, tem um texto ali que a professora vai ler para vocês. Olha só. Mal chegaram ao parque e Maíra saiu em disparada com a sua bicicleta. Nem sequer esperou Henrique. Ela pedalava rápido, desviando de tudo que aparecesse na sua frente. Se fosse buraco, cachorro ou criança, sua mãe ficou nervosa, pois desse jeito ela levaria um baita tombo. Não deu outra. Na primeira curva, Maíra deu de cara no chão. Henrique riu, mas não por muito tempo. Logo, seria sua vez. O que eles estavam fazendo, então? Bom, eles estavam aprendendo a andar de bicicleta. Olha só que divertido. Quem aí já sabe andar de bicicleta? Quem já aprendeu a andar sem as rodinhas de apoio? Hã? É muito gostoso andar de bicicleta, né, crianças? Bom, ali nós temos algumas atividades de reflexão. Como de costume, a professora vai fazer o sorteio do nome de quem vai ter que me contar. Bom, e a questão número 1, quem vai me contar, vai ser o Miguel. Olha lá, Miguel, seu nominho. O prof tá com o dedinho assim levantado, que eu fiz um corte no meu dedo e ele tá doendo um pouquinho, tá bom? Não estranhe. Então, o Miguel vai ter que responder a primeira questão pra mim. Miguel, me conta o que o Henrique pretende fazer no parque. Na sua opinião, essa atividade é fácil ou é difícil? E por quê? Bom, a Maíra, ela já tava lá praticando andar na bicicleta. E o Henrique, o que ele ia fazer? Não é isso que você vai contar pra prof. O que ele ia fazer, se é fácil, difícil e por quê? Tá bom? Eu espero seu vídeo me contando. Bom, número 2, quem vai responder pra mim, vai ser a Maria Alice. Maria Alice me conta quais tipos de movimento Maíra consegue realizar com a bicicleta. A prof também vai esperar o seu vídeo me respondendo, tá bom? E agora, a questão número 3, pede para que todos vocês façam um desenho. Vocês podem fazer numa folha separada e guardar ou colar no caderno de ciências ou podem fazer diretamente no caderno de ciências, já que vocês dispõem desse material em casa. Então, é um desenho para mostrar como foi a sua experiência ao tentar andar de bicicleta. Bom, acredito que todos vocês já andaram de bicicleta, já tentaram, vocês já sabem e ainda estão aprendendo. Vocês lembram da primeira vez que vocês foram andar de bicicleta? Então, eu quero que vocês desenhem, façam esse registro em desenho do dia que vocês aprenderam a andar de bicicleta. Combinado? Crianças, eu sorteei o nome do Miguel e da Maria Alice, mas é importante que todos vocês respondam aí também essas perguntinhas, tá? A professora está fazendo um sorteio para interagir com vocês, mas é de extrema importância que todos vocês participem respondendo, belezinha? Vamos continuar então. Virem lá a página de vocês, agora na página 178 e na página 179. Tem um texto, alguns textos que a professora precisa fazer a leitura com vocês, tá bom? Então, antes da professora fazer a leitura desses textos, se vocês quiserem fazer uma pausa para tomar uma aguinha, para dar uma espreguiçada, vocês podem fazer que a gente já dá sequência, tá bom? Bom, vamos lá então, olha só. Enrique foi para sua rua lisinha e sem buracos. Ali, ele poderia praticar à vontade e cair o quanto quisesse, sem precisar ouvir a risada da irmã. Enquanto tentava colocar os pés em cima dele, o skate se mexeu e o menino caiu sentado no chão. Depois de muitas tentativas, Henrique percebeu que era mais fácil se equilibrar no skate quando dobrava as pernas. Então, o que o Henrique foi fazer? Ele foi aprender a andar de skate. Quem aí tem um skate? Vocês podem fazer uma pausa no vídeo e praticar andar de skate dentro de casa mesmo. Mas com muito cuidado para não cair e não se machucar. Bom, olha só, atividade número um diz assim. Em quais outras posições do corpo é difícil manter o equilíbrio? Experimente alguma delas. Bom, experimente ficar em pé, só com o pé no chão. É fácil ou é difícil? É super difícil. Agora, experimente andar em cima de uma corda. É difícil também, não é nada fácil. Lembram quando nós fazíamos atividades assim aqui na escola? Era muito difícil, né? Porque requer equilíbrio, né? E ter equilíbrio quando nós estamos com os dois pés no chão é fácil. Mas com um só, ou quando nós temos que manter uma linha reta, fininha, como a corda, é mais difícil. Bom, olha só. O desafio agora era conseguir manter o equilíbrio com o skate em movimento. Enrique precisava tirar um dos pés do skate para empurrar o chão e assim mover o skate para frente. Mas como fazer isso sem levar um tombo? Ele percebeu que inclinando o corpo um pouco para frente, ficava mais fácil tirar o pé esquerdo do chão e empurrá-lo para trás. Nessa posição tem o mais equilíbrio, percebeu Henrique. Assim, ele foi progredindo. E não é que deu certo? Então, ele foi tentando, tentando e aos pouquinhos ele percebeu o que dava certo e o que não dava. E ele conseguiu chegar ao ponto de equilíbrio até que ele aprendeu a andar. E é assim com a gente também. Às vezes, a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa se apoiar de um jeito, a gente precisa se apoiar de outro. Mas a gente chega ao nosso ponto de equilíbrio e a gente consegue. É igual quando tem uma criança que está aprendendo a andar. Ela está aprendendo a ficar em pé, né? Está aprendendo a ter o equilíbrio, a mudar os pezinhos para que possam andar, né? É assim com a gente também. Ali na atividade 2, tem um poema super legal. Olha só. Um peão se equilibra na palma da mão, no chão, na calçada. E a lando vai rolando por cima dos telhados. Gira entre as nuvens, cada vez mais alto. Até que num salto, alcança a lua e rola até o seu lado oculto. Faz a curva o peão e ruma para Saturno. Tropeça nos anéis, dá três cabalhotas, se pendura numa estrela cadente e sem graça volta para a palma da mão. Olha só que legal. Quem tem peão em casa, vocês podem aproveitar e brincar. Como é um brinquedo antigo, pode ser que vocês não tenham. Eu não tenho peão na minha casa, mas eu brinquei muito quando era criança. A gente adorava brincar de peão. Era como se fossem as Blade Blades da época de vocês. Super legal. Olha só. Ali na atividade 3, fala assim. O que acontece ao peão se ele parar de girar? Do que ele precisa para ficar equilibrado sobre sua ponta? Então, pensem um pouquinho comigo agora, crianças. Se o peão parar de girar, ele vai ficar de pé ou ele vai cair? Eu acho que ele vai cair. E se o peão parar, se o peão parar ficar em equilíbrio, o peão precisa fazer o quê? Se eu colocar ele de pé, ele vai ficar ou ele vai cair? Bom, ele vai cair. Então, para ele ficar em equilíbrio, ele tem que estar girando. Muito bem, crianças. Então, um peão, um brinquedo também precisa de equilíbrio, prof? Também precisa sim. Olha só. Eu aprendi que cada objeto tem uma posição de equilíbrio, na qual se mantém estável. Então, como nós vimos aqui com a abertura do capítulo e com o peão, né? O skate, a bicicleta, são brinquedos, são atividades que precisam de equilíbrio, né? Então, nós como seres humanos, como pessoas, precisamos de equilíbrio. Para pular corda tem que ter equilíbrio. Para andar em cima da corda tem que ter equilíbrio. Para aprender a andar, como a própria falou do neném, tem que ter equilíbrio. E os brinquedos também, né? A bicicleta, o skate e o peão são três exemplos de que precisa também de equilíbrio. Bom, meus amores, essa foi a nossa atividade de hoje, tá bom? Depois me mandem foto do desenho de vocês, que a prof vai corrigir aqui da sala, tá bom? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.